Oi pessoal, meu nome é Ariane, eu faço parte do MIRC Brasil. Nós estamos fazendo um projeto que se chama Doe um Calçado. Esse calçado será destinado a moradores de rua. Nós estivemos fazendo trabalho, levando alimento e roupa, mas nós não tínhamos calçado e nós vimos que é uma necessidade atual. Por isso, nós contamos com você para essa causa. Se você quiser nos apoiar doando um calçado, será muito bem-vindo. Pode ser aquele calçado que estiver sobrando aí na sua casa, aquele calçado que você não usa. Ou se você quiser doar um calçado novo também, é só entrar em contato com a gente. Olá, eu sou a Thalita, sou aluna do MIRC Brasil. E hoje tivemos uma linda experiência aqui na Grande Vitória. Fomos em dois locais, evangelizamos moradores de rua e eu tive uma experiência muito linda onde Deus me pediu para eu dar um tênis para um morador de rua. E essa experiência me marcou muito e foi um amor de Deus muito grande nesse lugar. E agora, eu sou a Thalita, 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 sou Tchau, tchau.